Vamos pra cima agora dos dinossauros, bora lá Opa, spinossauro, meia volta, meia volta Meia volta, meia volta Ai, caraca, o ceratossauro passou aqui Nossa, não, fui pego Caraca, velho, brotou espino, brotou cerato, brotou raptor, brotou tudo Mas vamos lá com o trapper novamente Opa, e aí, ceratinho, como é que tu tá? Fica com a rede aí Ó o cerato brabo aqui, ó Ó o cerato brabo, toma Aí, toma, 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 toma Vou derrubar, será que consigo? Caraca, velho, tô lá atrás de mim Toma, e aí, os dois ceratos, velho Nossa, fizeram um montinho em mim os ceratossauros E aí, desgraça Opa, tô atirando Predadores por aqui, ó o espininho vindo, ó o espininho Aí, consegui, beleza Escapei, ele tá por aqui, ó Olha só ele ali Vamos dar os tiros Pronto Ok, vamos seguir o espino Vamos lá, vamos atrás Olha o espino Nossa, quase pegou Beleza Tem um ceratossauro aqui que conseguiram derrubar Perfeito Foi com a ajuda de um trapper ainda Aí, derrubaram o outro Ó o espino ali, ó Tá tomando Ó o cerato passando também Caraca, passou a galera aqui Beleza Não vamos deixar ele se curar Vamos atirar Nossa, passou ferozmente aqui o cerato Atira no cerato Vambora, vamos derrubar o cerato Derruba o cerato Ô, ô, ô Vamos lá Toma Aqui, prendi na boca dele Beleza Aí, ó Agora ele não tem como morder Ele vai ter que sair daqui Ou cair Então vai cair, filho Vai cair Aí, caiu Muito bom, maravilha Parabéns aí, galera Conseguimos capturar Vamos lá Derrubaram o acro ali Que eu enxerguei Ok Tem um cerato passando Vamos atrás do cerato Vambora Atrás dele Cadê? Aqui, ó Vou lá pra cima Tira, 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 tira Ó o bicho vindo Ó o bicho vindo Nossa, pegou Nossa Caraca Vambora, vambora Vamos lá Opa Alguma coisa atrás de mim Aqui, ó Cadê, cadê, cadê Caiu lá embaixo Beleza Vamos esperar o cara subir Tá tirando veneno na gente Ó a nossa frente de novo Calma Vamos tranquilo, tranquilo Ali tá passando o cerato Cadê? Ah, ali em cima, ó Eu vi agora Beleza Olha lá, ó O cara tá tirando na gente, velho Onde é que ele foi? Correu pra cá Tá, não sei Foi lá pra fora Covarde Aí, preciso me curar Beleza Com licença Muito obrigado Aí Pegou? Pegou Já era Muito bom, galera Um tiro certeiro Recarregar um pouquinho mais Temos ainda Temos ainda 3 minutos e 40 Tranquilo Ó, derrubaram o espino ali Vamos ajudar a derrubar aquele Aí, ajudamos Vamos subir aqui agora Observando ao redor Tem mais uma coisa devida aqui Muito bom Tá, olha lá o cara Isso aí, não vamos deixar Boa Não vamos deixar Não dá pra deixar eles se recuperarem Olha quem tá ali, ó Toma Ah, pegou? Não, não pegou Olha, olha, olha Ele tá brincando com a gente Tá, chega de brincadeira Será que dá pra subir ali? Acho que não dá, não Tirar no soro rex Isso, pino Lado a lado Treador Ai, consegui escapar Nossa, o que que é isso? Olha os ceratos pulando aqui Aqui, 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 ó Aparece Passou, mas não é ele Eu queria pegar o Dilophosaurus Que tá atacando o veneno Tá, mas vamos ajudar Não tem o que fazer Vamos ajudar Vamos lá, vamos derrubar esse cerato Ele tá escondidinho ali, ó Ó Não, não pegou Calma, calma Cadê? Ah, eu preciso de munição Aqui embaixo Não, não dá pra passar aqui Vambora, dá a volta Corre, corre, corre Aí, peguei munição, beleza Vamos lá, recupera Muito bom E vamos pra batalha Passou o espino aqui, ok Deixa eu ver, cadê? Cadê, cadê, cadê? Aqui, ó Toma Não, o cara saltou bem na hora Não, não, não Não vai saltar, não Não caiu na boca dele Corre, corre, corre Fugir, fugir Aí, consegui escapar Não, maravilha Foi por pouco Muito pouco Beleza Vambora aqui Ó Toma Pegou Ah, já era Toma 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 Aí, eliminado Hasta la vista Baby Ó, o cara pegou munição Eu escutei Sério O Raptor nas minhas costas Tenho certeza que ele pegou alguém E eu preciso da munição, véi Munição Pra cá, pra cá Aí Pronto Surpreise Ah, eu sabia Olha aqui Olha o cara aqui Cadê você Toma Pegou Aí, ó Não Não, cadê Não, ele escapou Não Não, pegou Pegou Aí, ó Aí, pelo menos eliminei Beleza Pelo menos eliminei Tu tá ficando doido? Menos de um minuto agora Vamos lá Levando fé aqui Será que conseguiremos? Dar um salto aqui, ó Consegui derrotar ali o dinossauro que eu vi Boa Vamos seguindo adiante Tem caraca Quanto pinteira, véi Ai, que susto Ó, cara Aí, eliminamos Nossa Essa foi muito ninja Aí, 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 ó Toma Ah, toma essa Vou derrubar esse Seratossauro Toma, toma Vamos atrás dele Vambora Vamos atrás do meliante Ih, nossa Devorado É, e já acabou Infelizmente a gente perdeu, ó 93 a 64 Que coisa, não Estou aqui observando os humanos Para ver quem será que iremos atacar Voando aqui tranquilamente Na calma Eles estão ali dentro São espertos São espertos Maravilhoso Lindo Aí, estamos chegando aqui Vou dar um grito Beleza Ali, ó Aí, vambora Hora da brincadeira Hora da brincadeira Já acertei Vamos ali que ele tá ali dentro Olha só Não pegou Não pegou, velho Aí, agora pegou Caraca Respeita Aí, passei aqui Consegui acertar Vambora Aí, aí Aí, acertei Beleza Voltando aqui, ó Olha ele ali Olha ele ali Mas eu não preciso Pode tacar fogo em mim, cara Pode tacar fogo em mim, ó Ó Toma Mais uma Eita Vou voltar Vou voltar Peraí Fogo Ah, caraca Essa foi certeza O cara é f*** da patroa Vambora aqui pra batalha Vamos Ó Dei até um saltinho aqui de alegria Acelerar aqui Peraí Ó Tá de costa Tá de costa Vou pegar Toma Toma mordida Vai tomar mordida Toma Colocamos ele contra a árvore ainda Beleza Ó a galera que tá indo Toma Acertei Acertei Ah, essa doeu Essa doeu Mas fica tranquilo que o nosso poderoso Ceratossaur ainda está em batalha Está cedendo por mais loucuras Aí, ó Caraca Eliminei Beleza Um já foi Vamos girar aqui Toma Vamos pegar Vamos pegar Mordida 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 Toma Acertei Eliminado E vambora Beleza Já eliminamos os dois aqui dentro Tá tranquilo Ô caraca Galera O cara tomou um chute ali do espino Vamos comer agora Aí, ó Que delícia Dá pra voltar pra batalha até Entrar aqui dentro Ó o cara ali, ó Ó, ó, ó Ah, acertei? Deve ter quase acertado Ôi, 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 ôi Toma Vou fugir Vou fugir Que esse aqui é meio perigoso Olha a nossa vida, velho Corre, corre, corre Não Eu tô vendo eles lutando aqui, ó Beleza Já eliminaram Aqui tá o cara Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ih, acertou ele Bele Caraca Espinossauro monstro Aí, ó Peguei Aí, eliminado Aqui, 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 ó Toma Toma Aí, passamos no meio da galera Vou fugir agora Porque eu tenho que recuperar a nossa vida Beleza Recuperei aqui, ó Vamos correndo ainda Pra dar mais dano Demos assistência Até porque a gente passou correndo ali Ele levou alguns Aí Beleza? Ó o cara ali, ó Ó o cara ali Ó o cara ali Ó o cara ali Caraca, galera Ó o tiro e tiro Tiro e tiro, velho Vamos fugir Socorro Por favor, me protejam Muito obrigado aí Valeu pela proteção De nada De nada Ó os caras ali, ó Tão tudo lá dentro Sempre ficam ali, né Na espreita É onde a gente vai entrar e fazer o caos Vambora Fazendo caos aqui Fazendo caos Ó o cara aqui Ó o cara aqui Ó o cara aqui Mordida, mordida Ó a rabada Deu uma rabada nele Mais uma mordida Errei Dessa vez eu errei Tá, beleza Não tem o que fazer, galera É muita gente Mas eles desviam facilmente Deus fraco Vamos voltar correndo agora Ó o ceratossauro ali Os caras tão atirando nele Olha, olha Acertei Peguei Nossa Não Ó a rabada Cara, consegui entrar, velho Não sei como Consegui entrar aqui Ih, tá atrás de mim Sai Toma Eliminei os dois Muito bom Eliminei os dois Eliminei o outro Terceiro já Vou pegar aquele ali Ó Não vai fugir não Toma Toma Vem, vem atrás dele Atrás dele Aí Morde, morde A galera A galera fez um Um cercadinho ali pra ele Mas ele conseguiu fugir Não Não fugiu Foi eliminado Mas bom pessoal E vai tudo por aqui Então espero que vocês tenham gostado Se divertido Não esqueça ainda de deixar o seu likezão E principalmente Tiverem o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Grande abraço a todos vocês Tudo de bom Valeu Até a próxima E tchau Beleza né Beleza Agora sim Fui E tchau